Terra do Sol Glória conta, terra o teu nome, a fama aos céus remonta Em clarão, que seduz, nome que brilha Esplêndido luseiro, no esforvo os braços de ouro do cruzeiro Tua jangada foi, tem funho pano, vento feliz conduza a vela ousada Que importa que o teu barco seja um nada, na vastidão do oceano Se a proa vão heróis e marinheiros E vão no peito corações guerreiros Terra do Sol, do Amor, terra da Luz Soa o clarinho que a tua glória conta Terra o teu nome, a fama aos céus remonta Em clarão, que seduz, nome que brilha Esplêndido luseiro, no esforvo os braços de ouro do cruzeiro Tua jangada foi, tem funho pano, vento feliz conduza a vela ousada Que importa que o teu barco seja um nada, na vastidão do oceano Se a proa vão heróis e marinheiros E vão no peito corações guerreiros Tua jangada foi, tem funho pano, vento feliz Legenda por Sônia Ruberti